Vamos começando a nossa segunda palestra do Cântico Espiritual. Na primeira palestra a gente fez, na verdade, uma introdução à vida de São João da Cruz. Um pouco o contexto de uma forma rápida, a sua vida. Depois as suas principais obras, Noite Escura, Subida ao Monte Carmelo, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. Ele tem outras obras, mas são consideradas obras menores, cartas, mas obras no sentido de livros, são essas quatro grandes obras de São João da Cruz. A gente também viu o papel dele na Reforma Carmelitana, esse retorno. Depois a gente começou a canção, propriamente dita, onde a gente viu a primeira canção que dizia Onde te escondestes, amado, e me deixastes congemido, como o servo fugiste, havendo-me ferido, saí por ti chamando e já eras ido. Então a gente viu a primeira dimensão de que Deus é um Deus escondido. Escondido aonde? No fundo da nossa alma. Como entramos em contato com ele? Pela fé. Na verdade, pelas três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. São virtudes teologais porque se ligam diretamente a Deus. E elas... Depois a gente viu que o amado me deixou com um gemido, que esse gemido é o desejo de Deus. O toque de Deus faz com que a gente deseje a Deus. Deus tem sede de nós. E nós fomos criados com a sede da água viva, que é Deus. Quando essas duas sedes se encontram, quando esses dois abismos se encontram, a oração é verdadeira, ela é autêntica. Então é um gemido. É um gemido que diz, Dai-me, Senhor, de beber desta água viva. É como diz o salmista, Minha alma tem sede de vós e te deseja ardentemente. Depois falou do servo. O servo aparece e desaparece. Deus toca e se afasta. Mas que ele gera... Cada toque dele gera uma... Faz crescer esse amor, porque o amor cresce com ausências e presenças. E concluímos dizendo que sair chamando por ti já era vindo. Então, o toque de Deus faz sempre a gente estar em saída. Um dia perguntaram a São João da Cruz, O que é que a gente faz para ter um êxtase? E ele disse, é uma coisa simples. É viver a sua vida voltado para os outros. É estar extasiado. É viver para fora. O tempo todo dedicado aos outros. Ao grande outro, que é Deus. E os outros, que são os nossos irmãos. Então, isso é viver em êxtas. No lugar de você viver em egoísmo. No lugar de você se centrar em você mesmo, você se centra nos outros. Então, isso é viver extasiado. Por isso que é sair por ti. E aí, todas as passagens do Evangelho, da Sagrada Escritura, corroboram por isso. Deus disse a Abraão, Sai da tua terra. Deus disse para Moisés, Sai de onde você está, vai libertar o povo. Todo mundo está em saída. Saí por ti, clamando. É um movimento quase que natural. O toque de Deus faz com que a gente saia. Saia de nós. E tomemos atitudes de sair em direção. Depois de ver tudo isso, chegamos ao nosso cântico, que diz o seguinte. Pastores que subirdes, além das malhadas ao outeiro, se porventura virdes, aquele quem mais quero, diz-lhe que adoeço, pleno e morro. E aí começamos, depois desse primeiro toque, esse segundo toque, ele chama de pastores. O que ele chama de pastores que subirdes? Número 2. Ainda na página 606, são dois, número 2. Chama de pastores os próprios desejos, afetos e gemidos. Pela razão, apacentam-se aos bens espirituais. Ele chama de pastores os desejos, os afetos e os gemidos. Por que são pastores? Porque pastor é aquele que conduz. e você sabe que os teus desejos te conduzem. Quem tem desejo pelo dinheiro? Quem tem desejo? Os desejos são os que nos conduzem. Alimente qualquer desejo, que esse desejo vai te conduzir. O desejo exerce sobre o ser humano a função que o pastor exerce sobre as ovelhas. Para onde você colocar o seu desejo? A sua mente e o seu coração se ocupam dele o tempo todo. Basta você, por alguns instantes, estar pensando de trocar de carro e começa a olhar, e você começa a prestar atenção nos outros carros. O desejo lhe move. E você diz assim, eu queria comprar modelo e tal. Parece que isso... Começa a aparecer aquele carro o tempo todo na sua frente. Os desejos lhe movem. Seja o desejo de ficar rico, seja o desejo de viver de prazer, seja qualquer desejo, qualquer desejo alimentado, ele mais cedo ou mais tarde te atrairá para aquilo ali. Ninguém vive desejando uma coisa. Sem mais cedo ou mais tarde, com preço caro ou barato, ou até com preço que a gente se arrependa amargamente para o resto da vida. Tudo o que a gente deseja. A gente tende na direção de. E por isso, São João da Cruz, com uma imagem muito sábia, chama isso de pastores. Ó pastores que subirem para além das malhadas e outeiras. Ó desejos, ó afetos, ó anseios do coração. Mas aí ele dá um ciclo de diferença de qual que é hoje. ele só conta aos pastores que subirem-te. Ele diz, o que conta na comunhão com Deus é o quê? São os desejos que sobem em direção a Deus. Se tu alimentares os teus desejos de comunhão com Deus, se tu alimentares os teus afetos em direção a Deus, eles vão te arrastar. Como qualquer afeto e qualquer desejo, sempre arrasta a gente na direção. seja o que você alimentar. São João da Cruz diz, não, não se preocupe, mais adiante ele vai colocar os inimigos, mas diz, olha, o grande segredo é no começo, é você alimentar desejo, alimentar afeto. César, qual seria a distinção mais clara entre um desejo e um afeto? O desejo reside na vontade e na afetividade. Os afetos é inteligência e afeto, e afetividade. O que difere nisso? Os afetos são sentimentos mais qualificados que a gente tem. É um tipo de gostar diferenciado. Por exemplo, um estudioso que estuda, vamos dizer assim, abelha. E ele debruça horas e horas, usa a inteligência para estudar abelha. E olha, olha, aí um dia o cara faz doutorado em abelha. Fala disso, porque tem um sobrinho que é metido com essas coisas, né? Faz doutorado, estuda em abelha, abelha sem ferrão. E faz cinco anos que ele está estudando isso na vida, né? Aí daqui a pouco a gente pergunta para ele assim, e aí como é abelha? Ele fala tão empolgado. Ele tem um afeto pelas abelhas. Por que ele tem um afeto? Porque ele colocou, aplicou a inteligência nele durante longo tempo. Quando você aplica a inteligência em longo tempo, num só local, automaticamente a afetividade é o nosso ser mais bobo que tem. Ele segue o que a vontade e a inteligência olham. Então o afeto é algo alimentado, pela inteligência. Você? Quer ver você desenvolver afeto por Jesus? Faça a lexa divina todo dia, aplique sua inteligência lendo. Daqui a pouco os seus afetos vão indo. Daqui a pouco você está falando daquela passagem, e você se empolga, e você nota que a pessoa tem afeto. A coisa mais triste do mundo é você ver um pregador que você nota que ele não tem afeto. Eu não estou falando de sentimentalismo. Eu não estou falando de emocionalismo, nem showzinho. Mas eu estou falando de afeto. Você notar que há um afeto qualificado naquilo ali. Tudo aquilo que a gente gasta anos e anos, quando a gente fala daquilo ali, os olhos brilham, o coração da gente mexe, há algo vivo, e os ouvintes notam que aquilo é algo vivo dentro de você. Você está comunicando com afeto. O afeto é a inteligência aplicada num local demoradamente. Se você fizer isso, seja o que for, você termina gostando. Nem que seja de abelha sem ferrão. Se você estudar barata durante 20 anos, você vai amá-la. Você vai ter afeto por ela. Por conhecê-la, por se encantar por ela. Tem gente tremendo aqui, mas tudo bem. Mas a pessoa vai desenvolvendo. Pegue um estudioso sobre qualquer coisa. Todo autêntico cientista, ele tem afeto para o que ele estuda. Senão ele não aguenta estudar horas a fio. Ninguém aguenta estudar 10 horas se não desenvolver afeto. Você desenvolve afeto por aquilo ali. Tem gente que a gente escuta o assunto, e pensa, meu Deus, eu quero que a pessoa goste disso mesmo. Afeto é a inteligência aplicada. Na verdade, isso humanamente falando, desejo é vontade que arrasta os afetos. Afetos são... É a inteligência que arrasta os afetos. Então, se você aplica a sua vontade, você cria desejo. Desejo é uma vontade... Eu tenho gana. Desejo por aquilo ali. Vontade e afeto junto. E outro, quando eu aplico a inteligência, eu tenho afetuosidade. Eu tenho encanto por aquilo ali. Eu gosto daquilo ali. É um conhecimento que vai desenvolvendo sabor. O que João da Cruz nos diz aqui? Oh, pastores que subirdes. Ele diz, coloca teus afetos e coloca os teus desejos em Deus. Mas, pelo meio das coisas deles. Por exemplo, qual o meio mais qualificado que a gente tem para fazer isso? O que a gente faz quando a gente faz lexo? Não é isso? Vá aplicando inteligência na leitura do texto? Vá aplicando vontade? Vá lendo? A meditação que vai surgindo aquilo que Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais que ele chama os afetos da alma. Para desenvolver afetos. Toda a oração de Santo Inácio é baseada nisso. Nos afetos da alma. Você vai meditando nos mistérios de Cristo. Meditando na vida de Cristo. e aquilo vai desenvolvendo a oração acontece quando tem afeto. Repito, não é sentimento, viu? Sentimento é um sentimento que é uma coisa muito rapidinha. Você canta uma música e já tem sentimento de alguma coisa. Afeto exige aplicação. É um tipo de sentimento mais qualificado dentro de nós. E o texto diz, para lendas malhadas ou outeiros. Ele diz, pastores que subis, afetos que nos conduzes pelas malhadas que ele chama de quem? Dos anjos. O outeiro, quem é o outeiro? Deus. Ele diz, se tu aplicares o teu coração, se tu aplicares a tua mente, se tu fizeres lexo divino todos os dias com empenho, vai nascer, vai subir em direção aos outeiros, a Deus que está lá em cima. O outeiro é aquilo que está em cima de uma montanha. acima do lugar alto, então é um outeiro, um lugar alto. Ele vai subindo em direção aos afetos. Ele diz, olha, rezar é isso, é alimentar desejos e afetos em direção a Deus. Aí ele diz, se porventura virdes, disse-lhe que adoeço, peno e morro. ainda, ainda se porventura virdes, tenha sido número 4. É preciso que se apresente os seus divinos olhos com suficiente fervor, tempo e número, só então se diz que o Senhor as vê e o ouve. Ele diz, tomemos disso a confirmação do que diz o Êxodo depois de 400 anos de aflição do povo de Israel, cativo de Egito, é que Deus disse ao Moisés, o que ele disse? Eu ouvi a aflição do seu povo. Então, o que ele está dizendo? Deus queira, não precisa de 400 anos para a gente, um pouquinho menos já melhora. mas o que João da Cruz está dizendo nisso? Olha, é preciso para que a sua vida espiritual cresça, para que a sua comunhão com Deus cresça, é preciso ir amontoando desejo e afeto. Por isso que você deve rezar todo dia, por isso que você deve fazer lexo todo dia, por isso a missa, por isso você vai recitando o texto, para você dizer, você vai juntando afeto, desejo. Quando chega um determinado momento que quando esses desejos chegam a uma força tal, e quando esses afetos chegam a uma concentração tal, é que há essas mudanças na vida da gente. Preste atenção, o nosso problema é que nós pensamos assim, eu reflito, faça uma revisão de vida, eu sou uma pessoa impaciente. Aí diz assim, a partir de agora vou deixar de ser impaciente. Vai não, vai não, vai não. Ah, eu sou uma pessoa seio de pensamentos e desejos impuros. A partir de amanhã não vai. Vai não, vai não, cara, não vai. Tenha paciência. Você vai ter, lembra aí, com certeza vai ser melhor do que os 400 anos do Egito, mas não é batendo diretamente nisso, é fomentando desejo e afeto. Fortalecendo a vontade, fortalecendo a inteligência, e aí a graça de Deus vai entrando, vai operando, você vai conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a igreja, aí vai crescendo, vai crescendo, e aquilo vai, chega um momento que rompe. Não é o momento que a gente pensa, não é o momento que a gente quer, não vai ser da forma que a gente quer, porque, já digo de antemão, você nunca vai virar o super-homem e a super-mulher que você imaginou. Não vai. Ser santo não é super-homem, nem ser super-mulher. Mas é alguém que alimenta desejos e afetos. E quando chega um determinado grau, é o exemplo que é dado de Moisés no Êxodo. Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu escutei. Agora, agora eu estou vendo o que você quer mesmo. Agora eu estou vendo o que você deseja. Então, é necessário. Então, o fundamento da vida espiritual não é você ficar tomando decisões, e tornar-se uma pessoa voluntarista. Eu consigo, eu vou ser santo, eu vou fazer isso, eu vou lutar, eu vou fazer peneirar, aquela coisa, matando, mata você, mata a sua estrutura psicótica, daqui a pouco você é um doidinho da vida, só isso. Como eu gosto de brincar, dando trabalho à pátria na confissão, só isso. As confissões doentinhas, só isso, só faz isso. mas, se é o contrário, se você seguir o grande doutor da igreja na vida espiritual, se você for aumentar desejos e afetos por Deus e pelas coisas de Deus, um dado momento, chega, é como se fosse uma poupança, chega um determinada quantidade, há uma mudança na sua vida. Depois, você vai de novo, afetos, desejos, conhecendo a Deus e o amando, desejando, outra mudança de vida. Pastores que subirem além das malhadas e outeiros, se porventura vides. Então, a pessoa está em busca, está em desejo. Está a samaritana querendo beber do rio de água-viva. Lugar de você ficar inventando, de ficar mudando de vida a cada coisa, achando que mudou, agora vou ser assim, agora vou ser assado. Não, é um caminho de desejo. E continua o texto dizendo, aquele a quem mais quero. Aí diz-lhe que adoeço, pino e morro. E aí ele dá uma pequena aulinha, como sempre ele gosta. Todo o ensinamento de São João da Cruz é baseado nas virtudes teologais. Tudo. Todo o ensinamento dele. É baseado nas virtudes teologais. Toda a estrutura da noite, da subida ao monte, do cântico, todo ele é. A doutrina dele é. E como o Frei Maria Eugênio, que ele é beato hoje, ele diz uma coisa muito interessante. Talvez Teresinha foi a única pessoa que soube ler São João da Cruz. Soube entender o que ele queria dizer. Uma vida teologal. Uma vida movida por fé, por esperança e por caridade. desejando ele, querendo acreditar nele, querendo confiar nele, querendo amá-lo. Lugar de você passar a tua vida querendo você se tornar uma pessoa boa, você quer agradar a ele. Eu não... É, ao ponto de você não se importar mais, como Teresinha entendeu muito bem quando ela disse, quisera eu ir para o inferno. Para ter lá no inferno pelo menos uma pessoa que amasse a Deus. Então, essa é a vida teologal. É agradar a ele. Desejar ele. Confiar ele. Agradar ele. Lugar de eu passar a minha vida toda dizendo eu quero ser santo. Eu quero ser santo para quê? Para entrar no céu. Elisabeta Trindade diz eu quero ser santa para fazer Deus feliz. Não muda tudo? Todo esse egoísmo espiritual vai se olha e diz assim não dá para se sustentar. Eu preciso me abrir mais. É um relacionamento como diria Teresu um trato de amizade. Trata-se de agradar o amigo. Tratar bem e dele. Confiar nele. E aí ele vai falando sobre as virtudes teologais. Ele vai dizer nessa essa dizem que adoeço, pena e morro. Cada virtude teologal quando entra em cada faculdade a fé a fé é enxertado na inteligência a esperança é enxertado na memória e a caridade é enxertada na vontade. E ela vai gerando esse movimento que ele chama de adoecer penar e morrer. São graus de crescimento no desejo quando você começa a dizer para Deus eu adoeço de amor por ti. Tem nesse livro aqui que vem a mim a vossa luz de Mata Tereza de Calcutá é muito interessante que o diretor espiritual dela escreve contar para a fundação das irmãs Mata Tereza de Calcutá lá as missionárias da caridade ele escreve e diz assim é senhor bispo eu já não sei o que fazer com ela ela sofre de desejo ela tem uma ela tem êxtase de amor é difícil segurar essa mulher porque ela tem um desejo tão grande uma aspiração tão grande afeto e desejo em altíssimo grau em altíssima intensidade porque é algo alimentado ela foi alimentando ao longo da vida dela porque a gente pensa assim que pessoas por exemplo como Mata Tereza que ela simplesmente ela chegou ela olhou para os pobres e disse ah eu gosto de ajudar os pobres não ela não gostava como Francisco também não gostava foram pessoas que amaram a Jesus e por Jesus chegaram aos pobres Mata Tereza quando fundou as missionárias da caridade ela já tinha alcançado ainda na congregação anterior dela o matrimônio espiritual já tinha chegado a sétima morada os pobres foi um pedido do esposo não foi uma não foi uma aspiração da vida dela não foi um projeto não era porque ela era uma pessoa sensível aos pobres gostava dos pobres foi um pedido responsável o esposo disse eu quero os pobres a tua forma de saciar a minha sede do coração são nos pobres ali foi foi uma é foi um desejo que aconteceu depois a mesma coisa que vemos na história de Francisco também os pobres é fruto do seu amor a Jesus Cristo foi a forma concreta com que Francisco foi dando a Jesus e saciando a sede que Jesus tinha dele o que nós precisamos é descobrir qual é a forma que Deus nos pede para saciar a sede dele ele que disse para a Samaritana e disse para nós tenho sede dá-me de beber no alto da cruz tenho sede você pode saciar a sede do coração de Jesus e com certeza Deus te chamou para isso de que forma de que maneira Deus você vai descobrindo ao longo do caminho mas o meio de entrar nesse caminho será sempre pela oração depois se bifurca de mil formas mas se começa sempre pelo caminho da intimidade com Deus então por isso que vai crescendo diz ele que eu adoeço o peno e morro ainda que no número sete ele diz aqui essas três essas três necessidades e penas são fundadas nas três virtudes teologais fé, esperança e caridade em relação às três potências na ordem aqui observada entendimento vontade e memória e assim vai se crescendo na direção a Deus pelas três virtudes teologais que nos conduzem a Deus canção número 3 buscando os meus amores irei por estes montes e ribeiras não colherei as flores não temerei as feras e passarei aos fortes e fronteiras você vê que é sempre um desejo desejo direção crescimento subida é sempre um movimento em direção a né um movimento tenso de direção a e começa na canção 3 buscando os meus amores os desejos e os afetos só são sadios se nos impulsionam a ação ninguém pode viver de desejo isso nem humanamente falando viu pessoal esse pessoal que fica a vida toda dia assim eu eu tenho um sonho é o meu maior desejo na vida é ir para a terra santa o que você faz não eu desejo faz 20 anos não pode ser assim que alguma coisa estranha desejo autêntico a pessoa vai começar a calcular ver os preços juntar um dia fazer alguma coisa fazer alguma análise calcular alguma coisa fazer alguma coisa em direção agora a pessoa dizia meu desejo meu maior desejo na vida é comprar um carro o que você faz nada não irmão isso não é normal isso eu estou falando até humanamente os desejos e as obras e os projetos devem vir em uma certa consonância claro e evidente que os desejos normalmente são consideravelmente maiores que as obras é interessante quando santa tereza encontra-se com são pedro de alcantara que ela vai ter o primeiro encontro com ela e no diálogo quando termina o diálogo com ele é no começo da vida de tereza aí tereza diz eu vi naquele homem em obras o que eu tenho em desejos só que demorou mais em tempo e os desejos de tereza começaram a se tornar obras é o ponto que na sétima morada ela vai dizer irmãs o senhor quer obras mas obras são frutos de desejos alimentados pastores que subirem além das mais áreas que eu tenho aí buscando esses desejos buscando a direção desses afetos irei por estes montes e ribeiras e aí ele vai dizer quais são os caminhos que vão fazer isso que são os montes e ribeiras ele vai dizer pelo caminho das virtudes e pelo caminho das penitências ele diz olha pelo caminho do exercício e do bem pelo caminho da penitência eu vou buscando os meus amores e depois ele diz não colherei as flores e aí o maior segredo de São João da Cruz está em não colherei as flores mas dizem que quando o segredo é muito bom parece que pouca gente quer seguir na vida o que é não colherei as flores é não se apegar a nenhum tipo de sensação espiritual é muito comum isso já não tanto às vezes claro eu vou tirar de mão aquela o pessoal apegado a sentimentozinho emoçãozinho lágrimazinho tá 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 senti Jesus Jesus tocou meu coração vamos não vamos tocar nesse assunto isso já passou conta nem conta isso mas quando a gente começa a seguir Jesus muitos de nós de uma forma ou de outra vai recebendo de Deus dons pode ser um dom de pregar como um dom que Deus me deu pode ser um dom de fazer isso tem gente que quando começa a rezar sente o odor de flores isso começa as pequenas Deus começa nos primeiros sinais recompensar a pessoa os primeiros sinais e sabe o que que a pessoa faz segura naquele sinal é meu é meu é meu ninguém peca eu sou santo quando eu rezo eu sinto cheiro de flores acabou o rapazinho tinha até futuro tinha até futuro tinha até tinha até dado um bom começo teve uma visãozinha sentiu um cheirinho falou de Deus e os outros começaram a chorar ele começa a achar que é muita coisa na vida ele começa a colher as flores todo mundo começa a te tratar como santo e você começa até a acreditar que é você começa o pessoal começa a olhar pra você diferenciado e você começa a colher essas flores isso é destruidor ou pra quem tem fenômenos em qualquer grau quebrou o espiritual quebrou a coluna vertebral dele ele vai ser um espiritual de coluna quebrada que é a pessoa que se bate se bate se bate a pessoa quando você quebra a coluna o que acontece com você você não se locomove você fica se batendo então muita gente que tem a menor sensação só porque é faz o texto e cai umas lágrimas já acha que já é muita coisa na vida e se apega a isso o que é que faz você para no caminho ou quando não para você se arrasta você diminui a velocidade foi isso que Terezinha ao ler São João da Cruz captou rapidamente Terezinha disse eu não tenho tempo pra isso eu não tenho tempo pra ficar contemplando e se contemplando as obras de Deus na minha vida olha eu tenho esse dom aqui eu tenho aqui eu já rezo eu acho que eu já sou da quarta da morada eu sou da quinta eu sou e fica assim olha é é melhor não colham as flores olha eu já vi muita gente boa na vida espiritual pra vá aqui eles se começa a se colher as flores e olhar pra aquilo e dar valor aquilo não mas porque Deus me deu este dom Deus me deu essa graça porque eu não sei o que aí você começa a se centrar naquilo ali e João da Cruz diz se tu gastares tempo colhendo as flores você não sobe a montanha você vai ficar cada vez mais lento por isso que São João da Cruz diz pros diretores espirituais não não dê muita atenção a isso faça com que ao escutar alguém dizer olha eu vi isso eu senti isso quando eu rezo eu levito sim e daí mas conte mais o que mais tem na sua vida não dê tanta principalmente claro se você notar que o dom é verdadeiro você não dá muita atenção se for torto não você vai tentar convencer a pessoa a parar não é por aí não está alguma coisa estranha mas ao perceber que o dom é genuíno anda olha Deus me deu essa graça Deus me revelou isso tal coisa foi que bom sim mas o que mais você se sente um pouco estranho porque a pessoa parece que não deu valor o que você disse e pra você é uma coisa tão importante você viu Nossa Senhora viu Jesus um anjo três quatro sei lá qualquer coisa desse tipo pra você é muito importante foi uma sensação extraordinária foi uma intervenção de Deus mas não é que não seja importante eles é só a dinâmica diz assim não colha as flores ande rápido se você está vendo essa flor agora se você andar mais rápido você vai ver coisas muito mais bonitas não pare nisso não colha não prenda não amarre ande se renunciares a ti mesmo tome minha cruz e siga seguir andar buscando não colhe as flores e ele vai dizer não temereis as feras quem são as feras? o mundo os fortes o demônio fronteiras carne não temerei os fortes e passarei não temerei as feras e não e passarei os fortes e fronteiras e é muito interessante a pedagogia dele ele podia aqui fazer mil discursos o mundo faz isso o demônio é uma peste ruim a carne é cebosa meu Deus isso é o que coisa monstruosa faz isso faz aquilo cuidado com essa miséria é interessante quando ele ensina as três virtudes teologais subida na verdade é noite escura ele diz o seguinte se vence o demônio se disfarçando com a vestir o medo da fé ele diz não não tente bater com o demônio de frente ele é mais forte do que você sai escondido do mundo pela esperança e vença a carne pela caridade não tente bater em nenhum desses três porque você apanha e apanha feio você se preserva deles e alimenta os desejos e afetos até que eles se tornem um crescimento na fé na esperança e na caridade vai alimentando fé esperança confiança em Deus pela confiança em Deus você vence o mundo pela fé você vence o demônio e pela caridade você vai vencer o egoísmo e o sexualismo a carne dentro de você enquanto isso você mantém esses bichos dentro de você sobre um certo controle você não consegue vencer a carne você pode dar limites primeiro para não alimentá-la segundo para não cair desastradamente você mantém um certo cuidado em relação a ela mesma coisa em relação ao mundo e mesma coisa em relação ao demônio mas estas coisas só são vencidas pelas virtudes teologais alimentando desejos e afetos eu vou crescendo na fé vou crescendo na esperança e aos poucos vou crescendo na caridade e aí vai se invertendo o caminho essas coisas vão fazer eu vencer dos meus inimigos por isso que buscando os meus amores eu não temerei as feras e passarei os fortes e frondeiras e aí entramos na canção quatro ó bosques e espessuras plantados pela mão do meu amado ó prado de verturas de flores esmaltados dizei-se por vós ele há passados aqui na verdade São João da Cruz para andar mais rápido no canto ele simplesmente faz a nossa profissão de fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis ele diz para a criação eu estou buscando a Deus me responda os bosques espessuras a criação aqui da terra os prados de verdura de flores esmaltados os anjos a criação celeste o mundo invisível ele começa a questionar ó beleza da criação ó anjos maravilhosos que Deus criaste dizei-me se porventura o aquele a quem eu mais amo passou por aqui ele questiona a natureza fazendo o mesmo caminho Santo Agostinho questionando a natureza se o sol é Deus se a lua é Deus se toda a beleza da criação é Deus e a resposta está no canção número 5 então a criação responde para aquele que está questionando mil graças derramando passou por estes soltos com prestezo e enquanto os ia olhando só com sua figura a todos revestiu de formosura ele vai dizer a criação na verdade responde olha ele passou por aqui passar pelos soltos é criar os elementos designados aqui por esta palavra passando pelos soltos derramava mil graças porque os adornava de muitas criaturas cheias de encantos além do mais sobre as mesmas criaturas derramavam mil graças dando-lhes virtudes para concorrerem com a geração e conservação de todas elas diz ainda que passou as criaturas são na verdade como um rastro da passagem de Deus e que vislumbram magnificência poder e sabedoria e outras virtudes divinas essa passagem foi com presteza que significa foi rápido Deus passou rapidamente pela criação as criaturas são as obras menores de Deus por isso que as criaturas dizem olha Deus passou mas passou bem rapidinho viu aqui bem rapidinho se você quiser conhecer mesmo você tem que procurar em outro lugar porque aqui ele deu só uma olhada quando ele olhou para o céu e criou ele deu só uma olhadinha e tudo se criou quando ele criou a céu a terra as estrelas ele deu uma olhadinha foi rápido rápido ele passou ele passou com presteza porque são as obras menores e ele as fez como de passagem ele fez de passagem Deus criou o universo de passagem é impressionante imaginar isso quando eu ando para aqueles lugares fantásticos no mundo e digo Deus criou isso do nada e só fez de passagem ele nem gastou tempo com isso ele não ocupou a mente nem o coração dele com isso isso foi rápido ele passou com presteza e meu Deus eu estou encantado com isso nessa última viagem que a gente passou que a gente passou pelos Alpes viu aquelas montanhas o Monte Branco 4.500 metros de altitude eu dizia 4.800 eu dizia meu Deus tu criastes isso de passagem tu nem gastastes tempo com isso isso é tão maravilhoso isso é tão encantador isso é tão extraordinário e ele continua dizendo pois as maiores em que mais se revelou dignas de sua maior atenção consiste aonde? vamos ler junto? na encarnação do verbo e mistérios da fé cristal está o mistério descoberto agora a criação tem Deus de passagem mas a encarnação do verbo e os mistérios da vida de Cristo aí sim são centro da revelação de quem é Deus é por isso que da quarta para a quinta é a passagem da via purgativa para a via iluminativa há aquilo que o freio eugênio diz começa a existir uma mudança natural qual é? quase que automaticamente eu deixo de usar a palavra eu concentro mais na palavra Jesus do que na palavra Deus eu começo a Jesus Jesus fez isso Jesus fez aquilo Jesus há uma concentração cristológica até aí você estava buscando Deus que se revelava ali pelos seus sentimentos pela criação por uma coisa por outra uma história bonita vou ser sincero com vocês vou guardar as devidas proporções é igual quando alguém me manda aquelas histórias bonitas pela internet pode ser a história mais bonita que mais internece o meu coração é como se elas não me internecessem é por isso que você vai entender que Teresinha no fim da vida só conseguia ler o evangelho ela dizia nenhum livro espiritual eu consigo mais ler só o evangelho é uma concentração cristológica vai se concentrando na pessoa de Jesus numa forma tal numa ligação tal com a pessoa de Jesus tudo que é mais ligado a ele diretamente a ele porque a criação são as obras menores as obras maiores são os mistérios de Deus de forma especial tudo aquilo que se refere ao mistério de Cristo a encarnação ou nesses dias nessa última viagem a gente teve oportunidade de um lugar muito especial que no Monte Alverne né eu fui no Monte Alverne aí uma irmãzinha lá uma freirinha foi explicar a gente e ela dizia olha aqui essas imagens que tinha eram só os mistérios de Cristo a encarnação Jesus crucificado ela dizia olha porque isso era o centro da vida de Francisco Francisco não conseguia falar de outra coisa e no final da vida principalmente pra ele era o menino Jesus o crucificado é o que Santa Teresa chama amor a sacratíssima humanidade de Jesus Cristo vai se concentrando em amar Jesus a vida de Jesus por isso que é muito importante a lexa divina especialmente dos evangelhos vai nos concentrando vai nos atraindo para a obra principal foi isso que a natureza responde a alma que está buscando a Deus olha passou aqui tudo rápido porque sim a obra principal a obra reveladora são os mistérios de Cristo enquanto iam os olhando só com sua figura tudo revestiu conforme os ouro então uma criação é tudo isso vai passando 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 entramos na canção 6 vamos ler junto quem poderá curar-me acaba de entregar-te já deveras não queiras enviar-me mais mensageiro algum pois não sabe dizer o que eu desejo quando a pessoa vai se centrando no mistério de Jesus Cristo ela vai perdendo o gosto pelos mensageiros os mensageiros vão perdendo o valor os mensageiros são os sentimentos os mensageiros são tantas outras coisas mas eles não conseguem me dar aquilo que eu mais desejo que é o próprio Jesus e ele continua dizendo aqui quem poderá curar-me número 3 depois ele diz acaba de entregar-te já deveras número 4 cumpre aqui como qualquer alma que ama verdadeiramente não pode querer satisfação ou contentamento até possuir deveras a Deus quando ele começa a se ligar a pessoa de Jesus Cristo começa a crescer o desejo da união com Jesus quando ele abandona as flores ele começa a cada dia mais não buscar os donos de Deus mas o Deus dono de todos os donos e continua dizendo não queiras enviar-me mais mensageiro 6 como se dissesse não queiras norovante que conheça-te tão por medida nessas mensageiros de notícias e sentimentos que não me dão de ti tão remotos e alheios do desejo que a minha alma tem de ti os mensageiros para um coração ansioso pela presença bem sabe esposo meu aumenta a dor de uma parte renovarem a chaga como notícias que trazem e de outras porque parecem de lações de tua vinda peço pois que de hoje em diante não queira enviar-me mais notícias remotas se até aqui pude passar com elas pela razão de não te conhecer nem te amar muito agora a grandeza do amor que há em mim já não pode satisfazer com esses recados acaba portanto de entregar-te ele começa a dizer eu quero a comunhão contigo eu quero não quero mais mensageiros os que são os mensageiros os sentimentos e as sensações de Deus João da Cruz em outro livro dele diz ele comentando ele usa um texto do evangelho uma forma bem própria que ele gosta de comentar os evangelhos ele diz a contemplação é semelhante aquele encontro daquela mulher fenícia com Jesus que diz para Jesus que venha curar a filha dela e Jesus diz não convém dar aos cachorrinhos o que é dado aos filhos e a mulher responde mas os cachorrinhos comem da mesa das migalhas que caem da mesa e com a leitura que é típica dele ele diz o que é que se come na mesa dos filhos é a contemplação o que é que cai na mesa dos filhos das migalhas as sensações o que você sente de Deus são as migalhas que caem na mesa a união com Deus se dá pela fé nesse Deus escondido então é nesse caminho que vai paulatinamente não por sensações ela não quer mais sensações quer a comunhão e aí continua canção 7 e todos quanto vagam de ti me vão graças relatando e todos mais me chagam e deixam-me morrendo um não sei o que que fica balbuciando ele diz ele começa a falar canção número 1 agora nesta canção da entender como está a chegada de amor em razão de outra notícia mais alta do que do amado recebe por meio das criaturas racionais mais nobres do que as outras a saber os anjos e os homens aí ela disse que quem é que mais chaga o coração é a profissão autêntica de pregador da palavra de Deus ao escutar alguém pregando a palavra de Deus com a doadente no coração há uma chaga se dilata no nosso coração uma coisa que começa a queimar começa a queimar são os mensageiros aqueles racionais que são os homens e os anjos aqueles que transmitem a palavra de Deus o anúncio da palavra de Deus a pregação da palavra de Deus é algo que aquece o coração e aí ele vai dizer sete daqui podemos inferir que em matéria de amor há três maneiras de penar pelo amado a primeira se chama ferida quando alguém começa a falar de Deus você cresce a ferida de amor número três a segunda se denomina chaga e faz a impressão na alma do que a ferida e por isso dura mais tempo ainda no três esta chaga se abre na alma mediante as notícias das obras da encarnação do verbo dos mistérios da fé por serem as obras mais elevadas encerrando maior amor do que as obras das criaturas produzindo na alma maior efeito de amor por isso meus irmãos que a nossa mãe e a igreja é tão sábio todo ano celebra o natal todo ano celebra a páscoa todo ano celebra a transfiguração de Jesus ao fazer isso ela está alimentando uma chaga de amor celebrar bem tanto na lex como na liturgia faz desenvolver no seu coração uma chaga de amor vai crescendo ao contemplar esses mistérios por isso que é importante nós participarmos bem por isso é importante os padres celebrarem bem e pregarem bem a palavra de Deus porque é assim que se chaga o coração não é dando carão chamando nem fazendo um monte de coisa não é organizando dez mil coisas se eu tivesse aqui num retiro pregando pra mil padres eu diria vale mais a pena o que você prega da palavra de Deus em ardente amor e o que você celebra em espírito de fé verdadeiro que todas as outras obras que vocês fazem juntos lembre-se da recomendação que teve nos atos dos apóstolos quando começaram a ter muito trabalho o que é que a igreja se reuniu e decidiu não convém que os apóstolos se dediquem à mesa e sim a pregação da palavra de Deus a oração e a pregação da palavra de Deus isso é insubstituível uma das coisas que mais me chamou atenção lendo Mário Tereza de Calcutá porque muitas vezes a gente vê nela alguém que fez muito bem aos pobres que ajudou muito mas não é isso que animava Mário Tereza ela dizia para as irmãs irmãs nós somos monja cuidamos de pobres e os pobres não são a nossa meta os pobres é um meio da gente tocar em Jesus nós só mudamos de meio metade da nossa vida a gente toca em Jesus pela oração a outra metade pela carne do pobre é assim que a gente vai fazer é um caminho de contemplação de união com Deus e o que ela queria transmitir Jesus ela queria ajudar as pessoas se você ver o texto dela se você ler as constituições dela não é ajudar os outros é levar Jesus Cristo e que as irmãs façam isso então isso é o primordial manter as almas e os corações motivados ao repetir insistentemente a vida de Jesus ao falar das pessoas dos discursos de Jesus ao falar das pessoas das curas de Jesus ao falar da encarnação do verbo ao falar da transfiguração ao falar de Jesus chicoteado ao Jesus morto ao Jesus ressuscitado nós vamos travando o coração do ser humano para Deus confesso a vocês que eu tenho uma grande dor quando eu vejo um sacerdote que faz uma homilia todinha sem falar de Jesus Cristo é uma é uma dor que eu sento no coração meu Deus às vezes eu vejo cem pessoas duzentas pessoas numa assembleia e alguém gastar dez quinze minutos falando de coisas e quando eu falo de Jesus Jesus é um detalhe um apêndice da história é uma oportunidade de chagar os corações de ferir os corações com as obras de Cristo com a beleza de Cristo com o amor de Cristo constranger os corações com a caridade de Cristo a caridade que nós que anunciamos a palavra de Deus já fomos constrangidos e precisamos ser instrumentos é isso que São João da Cruz está falando aqui são seres racionais que comunicam isso se não tiver isso é o que Paulo disse se não tiver quem pregue não vai existir isso se alguém não anunciar Jesus Cristo e se eu não anunciar ele apaixonadamente encantadoramente a qual atrai usando a linguagem de João da Cruz fere o coração fere de desejo de vontade de gosto de querer é isso que nós precisamos fazer e dedicar a nossa vida a isso e todos quanto vagam e continua aqui já na página 627 e todos quanto vagam ele diz e assim dizer todos quanto vagam a Deus e os que se ocupam de Deus mas isto fazem uns contemplando e gozando do céu com os anjos outros amando e desejando na terra como os homens por meio dessas criaturas racionais a alma conhece a Deus ora pela consideração da excelência divina sobre todas as coisas criadas ora que elas nos ensinam a respeito de Deus então ele diz é pelas criaturas racionais que a mensagem do amor de Deus chega às pessoas é inflamando elas por esse caminho pelas criaturas racionais então revelando as grandezas de Deus e as excelências de Deus e todos mais me chagam número 8 é bom que é bem pequenininho é mais fácil de vocês explicarem depois para alguém o número 8 enquanto os anjos me inspiram pois e os homens me ensinam olha que coisa fantástica os anjos me inspiram e os homens me ensinam a teu respeito mas me enamoram de ti e assim todos eles me chamam os anjos vão inspirando as coisas boas no nosso coração e na nossa mente e os homens vão ensinando as obras de Deus você não sabe que um das maiores dores um dos maiores dilemas na vida é quando alguém me convida para pregar e por alguma porventura eu não posso ir é uma dor de não poder realizar essa obra atrair os corações para Deus trazer eles falar das grandezas de Deus falar dos mistérios falar da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo falar do que ele fez por nós o que ele faz o que ele realiza é um dos maiores dilemas de consciência para mim é dizer é não muitas vezes a marcha chegou e o pessoal está convidando e a data é o horário começa me angustia eu tenho um dilema de consciência porque eu queria falar para todo mundo como Deus é bom e como Jesus é maravilhoso e como ele o que ele fez o que eles fazem chagar os corações dos homens falando de Jesus Cristo para que as pessoas sejam atraídas a ele puxadas para ele encantadas enamoradas por Cristo a das maiores alegrias é quando eu vejo por exemplo os livros serem vendidos mas não só pelos livros é porque as pessoas vão lendo é uma criatura racional que está falando dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo é o São João da Cruz que está dizendo os anjos inspiram inspiram e os homens ensinam sobre Deus e quando isso acontece o nosso coração é chagado você não sabe a alegria quando eu encontro num lugar às vezes no lugar do nada e alguém diz olha eu li o seu livro me fez muito bem uma grande alegria é para cumprir esse papel né de chagar o coração dos homens com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e deixam-me morrendo um sei o que que me fica balbuciando vamos ler aqui o nove é como se dissesse além de me chagarem essas criaturas mais mil graças me dão entender de ti e ainda um não sei o que inexprimível que se sente e resta por dizer quando as pessoas me falam de Deus aquilo vai vai criando algo que cria um sei o que um não sei o que não tem uma palavra mais fantástica para dizer que é um mistério é um não sei o que uma coisa que eu não entendo eu só sei que eu sinto ou então como diria Chico eu só sei que é assim eu só sei que é assim é algo inexprimível inexplicável mas acontece eu não sei dizer para você como é que é mas acontece isso e continua o texto ainda na página 628 sim outros conhecimentos mais compreensíveis para mim me sinto ferida e chagada de amor neste que não acabo de entender embora tenha dele tão subida experiência sinto-me morrer assim acontece às vezes as almas já adiantadas as quais tende e mesmo por ocasiões sem qualquer desses meios é dado a entender ou sentir a grandeza e a transcendência de Deus ela diz quando quando acontece esse não sei o que é porque a compreensão é mais elevada ainda sobre Deus é algo maior ainda porque não cabe na nossa inteligência e aí essa alma sofrida e chagada entra no canção 8 mas como perseveras ó vida não vivendo onde já vives se fazes com que remorras as flechas que recebe daquilo que do amado a ti consegue aí ao ser profundamente concentrada na vida de Cristo o que que acontece nessa pessoa ela começa a ser atraída pela vida eterna ela começa a ter um certo desprezo para a vida presente e um grande apreço pela vida futura porque ela começa a dizer como é que eu ainda persevero nessa vida se a vida está em Cristo e eu vou contemplar a Cristo face a face aí aquele salvo cria o valor Senhor Senhor é a tua face Senhor que eu vos busco quando eu terei alegria de ver a tua face quando eu morrer e for por céu quando eu terei alegria já devo ter dito alguma vez para vocês o a lápide lá do cardeal Dom Lucas Moreira Nervis que está escrito em cima da lápida dele lá em Salvador na catedral está escrito assim passei minha vida buscando a face amorosa de Deus agora eu a vejo agora eu a encontrei então essa é a grande busca a busca de Deus que começa a desejar a alma pelo caminho da vida eterna porque as flechas que recebe já começam a crescer dentro do coração canção número 9 porque pois achagado este meu coração e não o saraste e já moás roubado porque assim o deixastes e não toma o roubo que roubastes e aí a pessoa conhece pela fé quem é Deus a fé é para a vida sobrenatural os olhos pelos olhos ele começa a ver a Deus ele se apaixona por Deus pela esperança ele já tem plena confiança na misericórdia de Deus porque vocês sabem que a virtude da esperança cresce com duas coisas uma confiante na infinita misericórdia de Deus quer crescer na esperança confia na misericórdia de Deus que tu és um miserável pecador mas que Deus o ama e o perdoa exercita isso todos os dias que a tua esperança cresce segundo isso é vantagem quanto mais você é pecador mais esperança precisa ser excitado dois a vida eterna começa a se desejar a vida eterna ansiar a vida eterna desejar a vida eterna só que nesse grau aqui vocês se vocês lembram da divisão ainda ela não chegou no matrimônio espiritual por isso que ela só tem fé e esperança que dominam a obra ela pela fé ela contempla as belezas do mistério de Deus pela esperança ela deseja possuir a Deus ela foi conquistada por Deus mas Deus ainda não se deu completamente a ela por isso que ela começa a reclamar de Deus por que não me dá a imagem que ela é muito dolorosa ele diz qual é por que tu arrancaste o meu coração do meu peito tiraste-se ele colocaste-se em cima dessa mesa e não o levaste senhor tu roubaste-me de mim e ainda não levaste-se o roubo por isso que ela vai dizer por que vai chegar deste meu coração e não o saraste e já que me tens roubado por que assim o deixaste e não tomaste-se o roubo então pela fé e esperança Deus conquista nosso coração mas nós só possuímos Deus pela caridade pela fé e esperança nós nos apaixonamos por Deus pela fé e esperança nós ficamos enlouquecidos por ele mas ainda não é a caridade a caridade possui a Deus mas isso se dá mais adiante chegamos a 9 10 extingue os meus anseios porque ninguém pode desfazer vejam-te meus olhos pois dele és a luz e para somente para ti somente eu quero ter cada vez mais concentrado na pessoa de Jesus tem os olhos todo atraído pela pessoa de Jesus Cristo e tá os anseios os desejos estão em graus altíssimos e desejos de união com Deus 11 mostra-me tua presença mata tua vista e formosura olha que esta doença de amor jamais se cura a não ser com sua presença e figura e aí ela chega no grau de começar a se preparar para o desponsório espiritual ela tá desejando a Deus ardentemente a caridade está começando a desabrochar na alma é o desejo de possuir a Deus com todo o coração com toda a alma que ao comentar nós vamos ficar até aqui a 12 vocês vão ler amanhã será a leitura de vocês amanhã mas que o nosso coração se mantenha em duas coisas pastores que subirem além das malhadas e roteiros alimente os desejos desejo desejo o que é desejo vontade que atrai os afetos o que são os afetos atrai a afetividade o que são os afetos inteligência que atrai a afetividade gera afetos se concentre na vida de Jesus nos mistérios de Cristo e tudo mais vos será dado por acréscimo amém amém amém